Olá pessoal, é hora do Radar entrar no ar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Sexta-feira 13, não vim com a minha máscara de Jason, mas vim trazer muito conteúdo cultural para ti, ligado com a gente pelo sinal digital da TVE ou pela internet. TVE.com.br é o site, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu pode nos assistir de qualquer lugar do planeta, até mesmo numa barraca em Crystal Lake, sacou? E no programa de hoje tem quadro antenado para tu ficar por dentro do que rolou de novidades do entretenimento na semana. Também vamos conversar com uma estudante gaúcha que foi escolhida para estudar na Índia. E para fazer o som nosso de cada tarde, está aqui com a gente nos estúdios da TVE, direto de rolante, a banda Reforme. Som na caixa aí, gurizada. E para fazer o som nosso de cada tarde, está aqui com a gente nos estúdios da TVE, direto 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 da TVE. Toda vez que você se levantar para fazer algo, saiba que haverá dois lados gritando por razão, invadindo tua mente, confundindo o teu coração. E lá estará você perdido entre o medo e a vontade de fazer. Sem saber que o medo só existe se você tem algo a perder. E onde se levantar para fazer algo, saiba que o teu coração. E o teu coração só envolverá na razão do teu coração. E a razão do teu coração. Espinhos farão parte da tua jornada Asgando tua pele sem te ocupar nada Mas ouça a voz que te fala e se esclarece Entregue o teu fardo e leve prossiga Toda dor que fere a tua alma Vai cicatrizar até curar E quando você chegar lá O passado que antes machucava Agora abre espaço para o amor Espinhos farão parte da tua jornada Asgando tua pele sem te ocupar nada Ouça a voz que te fala e se esclarece Entregue o teu fardo e leve prossiga Estudante de letras da URGS Vanessa Machado foi selecionada para um programa de liderança na Índia. Ela é uma das 20 convocadas em todo o mundo para participar dessa iniciativa. E para viajar para lá está fazendo uma campanha de arrecadação para custear as passagens. Ela está aqui com a gente para falar mais a respeito. Tudo bem Vanessa? Bem-vinda ao Radar. Oi, boa noite. Tu fala um pouquinho da tua história de vida. Aos 14 aninhos aí tu te tornaste líder comunitária Quando ganhaste uma bolsa para um outro programa semelhante, né? Isso, aham. Então, quando eu tinha 14 anos O meu pai viu no Diário Gaúcho Um anúncio dizendo que a embaixada americana Estava selecionando alunos de baixa renda E com boas notas na escola participaram de um curso Num programa chamado Access Que existe em 80 países do mundo. A primeira edição então foi em 2009 Que eu participei E desde então continuei me ouvindo vínculo com a embaixada, né? E daí desde então me engajei em serviço comunitário Em trabalho voluntário Dando aulas voluntárias E fui me dedicando e me inscrevendo para programas de liderança Para imersões e tudo mais. Então fala para a gente sobre este trabalho voluntário Que tu vem, né? Desenvolvendo aí junto a jovens de baixa renda Empoderando esses jovens, né? Incentivando também outras lideranças comunitárias Então, eu sou coordenadora, líder regional Representante da embaixada americana aqui no Rio Grande do Sul E trabalho junto com outros jovens Que já participaram de programas patrocinados pelo governo americano São intercambistas, resbolsistas e tal Então a nossa missão aqui é promover ações sociais Abordando diversos temas Como empoderamento feminino Engajamento cidadão Oportunidades educacionais Tecnologias, né? E daí a gente, assim A gente tem que levar dias interativos para dentro da escola pública Arrecadar doações de livros Brinquedos, alimentos Seria um braço gaúcho da USBA Isso, a gente é representante da embaixada americana mesmo E daí a gente promove isso Porque lá nos Estados Unidos tem muito forte a cultura do trabalho voluntário, né? Então, o que eu acho importante, assim, é a gente mostrar a importância do trabalho voluntário E a situação que está o nosso país Não está muito boa, né? Para o lado da educação e tudo mais E mostrar o que tem de oportunidade, né? Para a gente não desistir, assim E hoje tu incentiva esses jovens E quem é que te incentivou? Como é que tu conhecesse esses programas? Enfim, eu tive um professor O nome dele era Felipe Que ele era bem rígido, assim Quando eu comecei esse curso Mas ele foi quem Foi ele que me inspirou, assim A querer prestar o vestibular também na URGS, né? Para estudar letras E ver no ensino uma forma de despertar potencial, sabe? De não bastar só ensinar gramática de língua inglesa Mas de mostrar para o aluno que não, através da educação Tu pode transformar a tua vida Entende? E quem promove esse programa Para o qual tu foi selecionada agora É uma ONG internacional Qual é a missão dessa ONG? Isso, essa é uma organização não governamental Afiliada da ONU E assim, é dar treinamento de liderança E despertar potencial de jovens mesmo E, enfim, juntar jovens do mundo inteiro Para trazer ideias do mundo inteiro E a gente poder mudar o mundo de uma forma positiva, assim E a tua participação, na verdade Ela não está garantida Porque está faltando aí, né? Uma parte, né? As passagens, no caso Tu gastas meia bolsa, né? Isso aí Como é que o pessoal pode fazer aí Para te ajudar, para contribuir aí? Então, eu resolvi criar uma vaquinha online Eu já tinha feito o Rifa antes Só que daí eu Foi para custear o valor de passaporte De visto e tudo mais E agora eu fiz a vaquinha online Para o valor da passagem Que é mais ou menos uns 7 mil, 7 mil, quase 8 mil reais E daí, enfim, através da vaquinha Dá para fazer por boleto, por cartão de crédito, de débito Ou também pode me contatar pelas minhas redes sociais E eu explico o jeito Então, e como é que o pessoal faz para contribuir, então Para a vaquinha, onde que vai? Isso, daí tem um link, né? O site da vaquinha, www.vaquinha.com E daí, nas minhas redes sociais Também pode ver Eu estou compartilhando direto essas informações Certo E, enfim, é só clicar lá Apertar em contribuir E daí vai ter as opções de pagamento Se for cartão de crédito, débito ou boleto Tá certo, então Obrigado por participar aqui no Radar Obrigada, eu Sucesso, boa sorte aí Obrigada Tá, neste programa A gente vai para um rápido intervalo E já volta com mais música Em entrevista com os guris da Reforma Aqui no Radar Não sai daí Os dias são difíceis, mas Nem a gente pode suportar A vida pesa num instante E a dor parece sufocar São tantas pedras no caminho Que nos impedem de enxergar Que somos bem maiores que elas E a força que nos move vai além A gente pode suportar Tantas coisas viveremos Tantos caminhos vamos caminhar E todos nós aprenderemos O quanto a gente é fraco e ilimitado E quando não sentir os pés Perante a dor que chegará Saiba que o sopro de vida Pode soprar de novo e te fazer voar Posso suportar Tudo que virá Não temer a dor Já não ando só Posso suportar Tudo que virá Não temer a dor Já não ando só Não temer a dor A gente sempre teve no coração A ideia de compartilhar Aquilo que estava fervendo dentro da gente Então acho que foi no começo de 2017 A gente se reuniu E pensou Vamos começar a gravar as nossas músicas A gente já tinha músicas Que a gente vinha trabalhando A gente pensou Vamos soltar na internet Vamos ver o que dá E a partir disso Muita gente começou a se identificar Com esse trabalho Se identificar com a mensagem Que a gente estava passando Através da nossa arte Então foi fervendo cada vez mais Essa chama Essa vontade de fazer música E de compartilhar E a gente está até hoje Fazendo isso E as coisas que vocês queriam dizer Lá no início da banda Continuam as mesmas? Mudou alguma coisa Nesses três anos da banda? Cara, o que muda Eu acho que é a experiência Que a gente vai adquirindo Cada vez mais Tanto com De amizades De experiência de palco De Desse tipo de coisa Mas a mensagem Que a gente sempre quis passar É se manter a mesma A essência é a mesma A gente vai se atualizando Tanto musicalmente Quanto Em vida mesmo A gente vai Como o próprio nome da banda diz A gente vai se reformando Cada vez mais Mas a essência Que fez a gente Se levantar da cama E fazer o que a gente faz Continua sendo a mesma E acredito que vai até o final E as letras, cara Falam sobre o que? Qual é a temática? As letras falam A gente costuma dizer Que a gente canta Sobre aquilo que a gente vive E acredita A gente tem uma fé Bem forte dentro da gente E é isso que a gente quer passar Então aquilo que a gente vive O que nos faz acordar de manhã O que nos faz acordar E ir pro trabalho Acordar Pra realmente estar aqui Fazendo o que a gente faz É o que faz a gente É o que a gente canta Saca? É os tropeços Do dia a dia também O que nos faz Ficar de pé Perante as dificuldades É a bagagem mesmo Saca? Aquilo que a gente vem O que a gente vive A gente bota na letra E compartilha Cara, vocês estão Vocês lançaram aí Agora há pouco O EP Como é que foi produzir Esse trabalho? O EP foi em 2017 A gente tá lançando agora Singles novos O projeto pra esse ano São três singles novos O primeiro foi lançado Chamado Espinhos Que saiu com um clipe Bem massa Produzido pela Amaral Lá de São Paulo E tá no YouTube também Inclusive tava rolando Na chamadinha o clipe E agora a gente acabou De soltar nosso single Suportar Que é a música Que a gente tocou agora E a gente pretende Ainda mais uma Pro fim do ano Que vai ser um projeto Feito com o Gravando Bandas Um projeto do Derek Borba Lá de É um projeto bem massa A gente foi A banda escolhida A gente tá grato demais Por isso é um baita de um projeto E vai ser o terceiro single E a gente tá trabalhando Nesses singles aí A gente tá querendo também Pro ano que vem Talvez fazer um álbum Completo com esses três singles Que a gente tem um EP A gente tá querendo juntar E fazer o primeiro álbum Oficial mesmo assim E entre esse EP aí Esses novos singles Vocês se apresentaram Onde? Como é que tem sido A reação do público? O que mudou agora Com esse trabalho novo? Cara, a gente tem feito shows Aqui pelo Rio Grande do Sul A gente rolou Rolou Canela A gente tocou com nenhum de nós Ali em Canela Rolou Caxias do Sul Na nossa própria cidade Rolante Aqui em Porto Alegre também Os shows bem marcantes A gente foi também Pra fora do Rio Grande do Sul Santa Catarina Rolou shows bem marcantes Inclusive a gente tem uma galera Muito massa lá A gente até quer mandar um salve Pra essa galera Que com certeza estão assistindo Uma galera bem massa Tem nos abraçado E a gente tocou em Nova Veneza Que é uma cidade massa Lá Floripa, São José São cidades que a gente tem Até pouco tempo Rolou o Festival Matiz Então a gente tá tentando subir E levar a mensagem Cada vez mais alto Pela internet O alcance é muito grande A gente até se espanta Às vezes a gente Cara, São Paulo tá no topo Então a gente tá querendo Cada vez mais Levar e sair mesmo Mas tá sendo bem massa Tem rolado shows aí Pelo Rio Grande do Sul Santa Catarina E a gente espera Cada vez mais Levar essa mensagem Pra mais longe E essas experiências Dos shows Têm contribuído Pro amadurecimento A banda Pro desenvolvimento musical Certamente Com certeza Aquilo que a gente vive Exatamente A gente vai vivendo A gente vai amadurecendo Junto com isso E automaticamente Vai refletindo na letra Vai refletindo na postura Da banda Vai refletindo em tudo Que a gente faz Na postura mais profissional Isso, exatamente Velho, vamos dar A agenda de vocês Então pra quem gostou Aí quer ver ao vivo Massa, cara Pro fim do ano Tá pra rolar Futuramente aí em Porto Alegre A gente não tem confirmado ainda Mas o que a gente tem confirmado É Na nossa cidade A gente tá com dois shows O primeiro deles Se eu não me engano É dia 21 21, né Dia 21 de setembro agora Um evento da Jubrá Que vai ser lá no CTG Até é de rolante E tem mais um evento também Que é dia 5 de outubro Que é o Beer Rock Um festival de rock Que rola lá na cidade também A gente vai ter a honra De participar desse festival Esse ano também lá Vai ser uns eventos Bem massa Tá todo mundo convidado Pra colar Que vai ser bem massa Tá legal, velho Pra conhecer mais o trabalho Redes sociais aí Onde é que é o pessoal? A gente tá bem ativo No Instagram Instagram é Arroba Reforma Oficial Tem o Facebook também Que é Reforma Oficial também Facebook.com Reforma Oficial E no Youtube A gente tá sempre lançando material Também Youtube.com Reforma Oficial E nas plataformas digitais Spotify, Deezer Google Play, Apple Music Maravilha, Gurizada Obrigado pela presença aqui no Radar Muito sucesso pra banda aí O Radar vai ficando por aqui Tem reprise desta edição Às 11h30 da noite A gente volta a se encontrar Ao vivo na segunda Às 6h da tarde Como sempre Vamos conferir mais uma então Da Reforma E um ótimo fim De até mais O tempo se foi O bem que ficou Pra trás Impede a alma De olhar pra frente Por não saber mais Viver se entregou Cada vez mais O abismo Cresce em si Pra transformar a vida E reformar o velho em novo Sopra o vento Onde faltou o alento Vem destruir o mal Que fere a esperança Sopra o vento Sob aquele que se perdeu No caminho e já não sabe Vem mais voltar Mas voltar pra casa O vento vem Vem pra transformar a vida E reformar o velho em novo Sopra o vento Sopra o vento Onde faltou o alento Vem destruir o mal Que fere a esperança Que fere a esperança Sopra o vento Sopra o vento Sob aquele que se perdeu Vem mais voltar Vem mais voltar Legenda Adriana Zanotto